Oi galerinha, hoje a gente vai aprender a fazer essa lenda garrafa Garrafa decorada Com EVA e tinta spray Vamos precisar de capim dourado para decoração Cola instantânea Tinta spray preta fusca Tesoura, palito de churrasco EVA de sua preferência Para decorar vou usar extraça ou pérola Se você quiser pode usar pérola Vamos precisar de uma garrafa dessa aqui, de champanhe Essa que eu vou usar, eu já retirei Todo esse papelzinho, essa cola E já lavei Então ficou assim, ó Vamos pegar um pedaço de EVA Eu meço aqui o tamanho que eu vou usar, ó Já faço a marcação Vamos usar o tamidinho Vou precisar de quatro tirinhas dessa Aqui eu já risco o tamanho da outra Aqui, ó, já cortei as tirinhas Medi, cortei do mesmo tamanho Eu falei que é quatro, mas na verdade é cinco tirinhas Cinco tirinhas dessa Aqui eu vou colar no fundo E aí E aí E aí E aí E aí E aí Aqui eu vou cortar assim E aí E aí E aí E aí Vamos lá. 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 Aqui onde fica assim, onde tem o encontro, aqui não tem que pus na frente. Aqui onde fica o encontro, eu gosto de fazer bolinha assim, ó, pra dar o acabamento. Aqui não preciso riscar, eu faço uma gota, aí depois eu vou acertando. Já tá finalizando a nossa garrafinha decorada. Se não tiver a cola instantânea, pode usar também a cola quente. Não vai ficar assim, ó, não vai ficar assim, ó, não vai ficar tão legal, mas dá pra usar também. Colar a bolinha, ó, colar a bolinha pra dar o acabamento. Então, né, ó, então, ó, colar a bolinha, ó, colar a bolinha. Então, galerinha, ficou assim, ó, ficou assim, ó. Ficou assim. Colar a bolinha, ó, colar a bolinha. Colar a bolinha, ó, colar a bolinha. Colar a bolinha de cola aqui no EVA, tá? Eu pego com palito e vou colocando aqui, ó. Pra depois eu colocar essas pecinhas pequenininhas aqui, ó. Tá? Por isso que eu usei. Quando é maiorzinho assim, não, eu já uso bico dosador. Mas quando é pequenininho assim, eu uso palito, tá bom, galerinha? Igual esse aqui também, ó, é bem pequenininho. Aí eu uso palito. Aí ficou assim, essa é preto e branco. Eu tinha mais essa aqui, galerinha, só que acabei quebrando, né, nas faxinas. Deixava cair e quebrava. Tá bom? Então, espero que gostem. Até o próximo vídeo.